Valeu, minha youtuber! Estamos aqui pra mais uma videoaula, coreografia passo a passo. E hoje vamos ensinar o sucesso que está viralizado no PP Vizinho. Sarra nos Menor, DJ GB da Disney, MC Renan Vale e MC MT, beleza? Para mais dano esse tutorial, estamos aqui hoje com Yasmin Sandys, Daniel Saboia, eu sou Carol Nascimento, sejam muito bem-vindos a esse tutorial. Galera, vamos lá, Daniel, vai me ajudar aqui sem esquecer. Se esquecer também não tem problema, vamos lá, vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer aqui, perninha direita vai sair, tá? Perninha direita e a mãozinha ela vem puxando aqui, vai puxar. Vai começar já no challenge, no challenge lá do aplicativo Vizinho, que está viralizado. Vai começar, sete, oito e um, um, puxa dois e abre. Um, um, puxa dois e pei. Acertamos aqui a passada. A gente vai chutar só a perninha direita, tá? Três vezes, vamos lá, chutou. E um, a, trás, dois e três. Na última a gente vai para trás. Um, dois, três. Na última a gente vai para trás, tá? Daqui vamos fazer aquela passinha dos CRI, ó, aqui do Rio de Janeiro. Vai fazer aqui, ó. Pizar com a sua perninha direita, tá? Vai fazer uma torçãozinha de corpo aqui. Tá? Vai fazer aqui, ó. E um, um, dois. Um, um, dois. Beleza? Daqui a perninha e braço direito de vocês. A gente vai fazer para dentro, para trás. Contra tempo. Dois e contra tempo. Três e contra tempo. Perna e braço direito, três vezes. Tá? Daqui chegamos lá na melhor parte que é. Vamos virar de costas em quatro tempos, tá? Fazer um, dois, três, quatro. Coraçãozinho. Daqui a gente vai fazer bumbum para a sua direita. E um, e dois, e um, e dois. Viu novamente em quatro? Um, dois, três, quatro. Quase no finalzinho, galera. Muito fácil aqui. Vai abrir. Abre, fecha, enrolou. Palhaço. E abre, fecha, enrolou. Olha assim, mais uma. Abre, fecha, enrolou. Olha assim, enrolou, tá bom, né? Mas beleza. Enrolou. Olha assim, na dobra da música, a música vai dobrar igualzinha, sem mistério, sem especial. A gente vai fazer só um pulinho que tem na brincadeira lá no aplicativo vizinho, que a gente vai fazer. Um, um, pisa dois, e pisa um, pisa um. Vai virar de rodinha. Um, dois, um, dois, três. Daqui a gente recomeça a coreografia toda de novo aqui, ó. Tchá, e tchá. Beleza? É isso, galerinha. Esse foi mais um tutorial, coreografia passo a passo. Espero que tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, bota no link aqui, volta o vídeo todo. Não esqueçam de seguir o dançar. Não esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais. Quer vir trabalhar com a gente, seu instrutor? www.dansar.com.br Para usar essas roupas maravilhosas que estamos usando. Pode dançar.com.br. É isso, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo. E... Tchau.